Saberou que a mulher que eu mais amava nunca me teve amor Sentimento, sentimento Em meu peito eu tenho demais Alegria que eu tinha nunca mais Depois daquele dia em que eu fui saber Que a mulher que eu mais amava nunca me teve amor Hoje ela pensa que estou apaixonado Mas a mentira está dando golpe errado Agora estou resolvido a não amar a mais ninguém Porque sem ser amado não contém Sentimento, sentimento Em meu peito eu tenho demais Alegria que eu tinha nunca mais Depois daquele dia em que eu fui saber A mulher que eu mais amava nunca me teve amor Hoje ela pensa que estou apaixonado Mas a mentira está dando golpe errado Agora estou resolvido a não amar a mais ninguém Porque sem ser amado não contém Agora estou resolvido a não amar a mais ninguém Porque sem ser amado não contém